Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia ainda investiga o assassinato do subtenente do exército na feira da Compensa na tarde de ontem. O corpo dele vai ser enterrado no Rio de Janeiro. O militar estava nesta feira na Compensa, bairro da zona oeste da cidade. Ele foi assassinado bem perto da banca dessa costureira. Eu não estava no dia do crime, não. Por que teria morrido? Eu, porque é do jeito que eles vinham atirando aí, como o pessoal fala, né? O crime aconteceu nesse corredor. O subtenente conversava com amigos nesse bar quando foi abordado pelo assaltante. Houve troca de tiros. O subtenente do exército foi atingido por três disparos. O criminoso chegou a ser baleado na perna, mas conseguiu fugir. Câmeras do circuito de segurança mostram como tudo aconteceu. O assaltante, de camisa listrada, chega e já anuncia o assalto. Um militar reage e é baleado no pescoço e na cabeça. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O assaltante levou a arma do subtenente. Por isso, a polícia é suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. O caso ainda é investigado. Vladimir dos Santos Ladeira, de 46 anos, era lotado na 29ª Circunscrição de Serviço Militar do Exército. O corpo dele foi velado nesta funerária. Familiares e amigos preferiram não comentar o crime. Ele vai ser enterrado no Rio de Janeiro, onde nasceu. O preço de alguns produtos, como o feijão, está mais barato. Foi por causa da queda na inflação, considerada maior nos últimos 17 anos. Mas será que, na prática, os consumidores sentem diferença na hora da compra? É o que você confere agora na reportagem. Quando se fala em inflação, já sabe que, de uma hora para outra, tudo pode acontecer no bolso do consumidor. O que preocupa é quando essa inflação ocorre por uma questão de demanda. Ela ocorre porque as pessoas, sem dinheiro, por estarem desempregadas, pelo sistema estar totalmente desativado, como o caso brasileiro, onde nós temos 60% da nossa capacidade produtiva parada, aí as pessoas, sem dinheiro, não compram. Não comprando, gera uma crise de demanda e o produtor é obrigado a diminuir o preço. E dessa vez, o setor de alimentação foi o mais afetado, com a queda na inflação de 0,33% em fevereiro, considerada a menor nos últimos 17 anos. Na prática, os preços, pelo menos por enquanto, estão assim. O quilo do feijão carioquinha custava R$ 10,00 em janeiro. Hoje, sai em média R$ 5,00. O feijão preto custava R$ 8,00 e pode ser encontrado por R$ 6,00. O quilo do alho caiu de R$ 25,00 para R$ 23,00. O preço da batata também apresentou queda, de R$ 4,50 para R$ 3,00. A cebola baixou de R$ 3,50 o quilo para R$ 2,00 em média. A pesquisa feita pelo Diese mostra ainda que o tomate também está na lista. Só que, pelo visto, o precinho camarada do quilo durou só até o mês passado. Ele subiu de R$ 3,00 para R$ 5,00. O tomate, tudo que vem de fora, a gente sente essa diferença no valor, né? Porque um dia está um valor, outro dia está outro. Nunca é um valor fixo. A queda no preço de alguns alimentos contribuiu também para a redução no valor da cesta básica aqui em Manaus. Hoje, ela custa em média R$ 395,00. No mesmo período do ano passado, ela custava R$ 437,00. Apesar da boa notícia, não se pode comemorar ainda a estabilidade dos preços. O custo do frete, o custo de impostos, o custo do pagamento do motorista do caminhão que traz, tudo isso aqui está trazendo um ônus para o preço e, queira ou não queira, está alimentando também a inflação. Os reajustes nos alimentos afetam diretamente muitos trabalhadores. Tem dia que a cebola está a R$ 2,00, tem dia que está a R$ 4,00. Chicória, hoje estava dois, outro dia está um, esse aqui um dia estava três, outro dia está dois. O senhor sentiu alguma redução realmente ou não? Está comprando mesmo? Não, senti não, nada não. Mesmo preço, está do mesmo preço. Quem vai ao supermercado também percebe isso. O seu Nilson, há três meses, gastava R$ 1.200,00. Hoje, R$ 900,00, depois de muita pesquisa. Nós teríamos que produzir mais, nós teríamos que ter elementos no interior para subsidiar a capital de outros e outros alimentos. Mas, até hoje, nós continuamos importando os alimentos do sul, do sudeste e até do nordeste. Essa insatisfação dos consumidores e o sobe e desce dos preços que preocupam os comerciantes. Porque eles que levavam um quilo, passaram a levar meio quilo, R$ 2,00, R$ 3,00, todo tipo que a gente vendia, né? Para ficar todo tempo vendendo. O mercado de entretenimento atrai milhares de consumidores e a aposta dos marqueteiros para ganhar novos clientes é a internet. Mesmo em dias de semana e no meio da tarde é comum encontrarmos muitos apaixonados por cinema. E essa paixão também atrai os marqueteiros que apostam nas telonas para ganhar clientes. E deu certo. João Vitor, por exemplo, como muita gente, diz que as propagandas no cinema chamam a atenção. Antes do filme sempre aparece propaganda, aparece várias variedades aí, trilhas de filmes novos. E também questão para divulgar lojas, aí basta uma vontade de comprar. É, esse ramo de mídia e entretenimento parece mesmo ter driblado a crise. O mercado deve movimentar 69 bilhões de dólares até 2020. E sabe qual é o setor que mais cresce? É o da internet. A Chai é publicitária e há um ano e meio se tornou especialista em vender produtos e promover pessoas na internet. Ela diz quais são as preferências de quem ama redes sociais. Eu cuido das redes sociais, né? Promovendo o engajamento entre os seguidores, né? Para atrair mais seguidores, mais curtidas e criando conteúdo, produzindo conteúdo, fotos criativas, né? E elaborando assuntos que vão atrair o nicho que aquela pessoa quer trabalhar. A internet é mesmo o meio preferido entre pessoas de diferentes idades e classes sociais. Os jovens são os que mais compram produtos online. A Ketlin, por exemplo, utiliza o laptop, tablets e o smartphone todos os dias. E diz que acaba comprando por impulso ao ter acesso à internet. Maquiagens, cremes e diversos produtos de beleza estão entre as principais aquisições. Eu abro o Facebook, por exemplo, para ver minhas redes sociais. Às vezes, com a intenção, a minha intenção não é nem de compra. Mas o produto vem com preço acessível e você vai lá pelo impulso e compra. Além do digital, o Brasil também se mostra promissor em diversas categorias de entretenimento, principalmente no setor de games. Publicidade e programas de TV também é uma dupla que vem dando certo no mercado de entretenimento. As pessoas querem ver o que a Digital Influencer está usando, né? Looks, inspirações, dicas de maquiagem. Então, assim, esse é o público que mais ferve esse meio, né? E é assim, por meio da diversão, no momento em que os consumidores estão mais descontraídos, que a publicidade alcança os seus principais objetivos. Entreter, encantar e vender. As escolas do Estado estão preocupadas com o lado emocional dos estudantes. Algumas investem em programas que desenvolvem habilidades emocionais, para evitar, por exemplo, a depressão entre os alunos. A agitação da hora do recreio logo dá lugar à calmaria e aos olhares atentos. Os pequenos participam de um dos momentos que mais incentivam o controle emocional e a compreensão dos sentimentos. Poxa, mas eu tenho um sentimento tão ruim dentro de mim. É, o leão pensou. Eu tenho um sentimento tão ruim dentro de mim, mas, olha, eu sou tão ruim assim. Eu só vi aquele passarinho. Essa é uma das atividades desenvolvidas nesta escola particular da capital. Faz parte de um programa que desenvolve a inteligência emocional nas crianças. Nossa proposta com a Escola da Inteligência é desenvolver as habilidades essenciais para a formação de pessoas com uma formação mais saudável emocionalmente. Desde que eles começaram a trabalhar o lado emocional dos meninos e meninas, o aprendizado melhorou. E esse retorno, esse feedback que nos é repassado pela família, pelos pais, é o quanto elas têm melhorado a sua capacidade de atenção, a sua capacidade de autoestima. E isso está diretamente ligado ao seu aumento do aprendizado. E não foi só isso. As crianças também começaram a mudar alguns comportamentos. Eu aprendi a respeitar meus colegas, minha mãe, eu aprendi a ser mais feliz, não ter mais tristeza, não brigar mais com os colegas. Eu aprendi a respeitar meus colegas, a respeitar meus pais. As historinhas são legais? São. O programa já é desenvolvido em escolas de alguns estados brasileiros e de pelo menos cinco países. Aqui no Amazonas, as atividades começam a ganhar força nas escolas particulares para desenvolver habilidades emocionais que possam evitar, por exemplo, depressões e crises de ansiedade no futuro e melhorar a aprendizagem dos alunos. E um projeto de Muay Thai resgata crianças e jovens carentes do Beco do Macedo, uma das áreas consideradas vermelhas por causa do tráfico de drogas. É neste espaço improvisado que os pequenos treinam o puxado. Cada um em busca do sonho de ser um grande lutador. Desde pequeno já sonho em ser lutador. Ando Sussiva, que é o meu grande ídolo. Já acompanho ele desde pequeno, sempre quis ser lutador. Mais de 40 crianças e adolescentes carentes do Beco do Macedo, na zona centro-sul, participam do projeto. O professor é Didmo Neto, lutador amazonense que já viajou até para a Tailândia, o berço do Muay Thai. O objetivo maior é fazer um resgate social, uma inclusão social, evitar que toda essa energia vá para o caminho do mal, drogas e outras coisas. Então, por que não canalizar toda essa energia com uma coisa boa? Que é o Muay Thai, e a gente ainda futuramente plantar sementinha para tirar nosso campeão mundial daqui. Se o objetivo é resgatar e formar campeões, todos estão empenhados. Aqui no bairro a gente não tinha isso, entendeu? Não tinha um projeto, e aí todo mundo achou legal. Aí também porque eu acho bom para os jovens e tal, porque os jovens de hoje em dia só querem entrar na tecnologia. E uma coisa diferente, tipo o Muay Thai, nunca tinha lutado na minha vida. É mais difícil assim, a gente está ajoelhado, mas a gente aprende rápido. A gente aprende rápido e a gente continua fazendo até a gente aprender direito. E a gente vai falando para o professor se a gente vai entendendo e não vai. O projeto é desenvolvido no espaço de um centro espírita que ainda não tem tatame. As luvas e caneleiras são cedidas pelo professor. Como o chão é assim, é um chão mais áspero, as crianças não podem fazer abdominal, o que machuca as costas. Então a gente precisa do tatame, urgente. Quem puder fazer a doação no tatame, ajudar a iniciativa privada, o pessoal, os empresários puderem dar uma força, vai estar associando seu nome a uma coisa muito positiva, de dar esses rostinhos aqui um futuro melhor. Quem quiser ajudar esses futuros campeões do Muay Thai pode entrar em contato por este telefone que aparece no vídeo. Enquanto isso, como o nome do projeto diz, é lutar para vencer. Lutar para vencer! Lutar para vencer! Lutar para vencer! Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Lutar para vencer! Lutar para vencer! Transcrição e Legendas Pedro Negri